Tradicional escuderia argentina, a Cheta Race confirmou presença neste ano na TCR South America. Olha só! A equipe Cheta Racing, dirigida por Guilherme Cheta, confirma sua participação na temporada 2021 do TCR South America. A escuderia argentina, de vasta trajetória no turismo nacional, vai participar do campeonato com o Honda Civic Type RT-CR. Esta semana foi realizado o check-down no circuito italiano Tazio Nullare, em Servicina. Os testes foram coordenados pela equipe italiana MM Motorsport e o piloto encarregado da tarefa foi o argentino Nestor Bebu Girolami, piloto oficial Honda Racing na Copa do Mundo de Turismo. O check-down teve seu início atrasado por conta da neblina matinal na região de Servetina. Tiveram início os testes programados, primeiro com voltas de reconhecimento e depois com giros de instalação com pneus de chuva. Foram realizadas três passagens com pneus slick usados, até o intervalo do meio-dia. O fim da atividade teve alguns extintos com pneus zero, com os mesmos compostos que o TCR South America vai usar na temporada 2021. O piloto Bebu Girolami destacou o dia de trabalho muito produtivo com o Honda Civic, pois é um carro que ele conhece muito bem por trabalhar com a Honda no WTCR. O Honda Civic Type RT-CR será enviado à Argentina nos últimos dias do mês de março para os testes de pré-temporada antes do início do campeonato. Dessa maneira, a Tieta Race se junta à lista de equipes já confirmadas para a temporada 2021 do TCR South America. Dessa maneira, a Tieta Race se junta à lista de equipes já confirmadas para os testes de pré-temporada mais do início do início do ano. A CETA nesta maneira, a Tieta Race se junta à lista de equipes já confirmadas para os testes de pré-temporal. A Tieta Race se junta à lista de equipes já confirmadas para o início do time da situação. Tchau, tchau.